A Rede Portuguesa de Moinhos, com o apoio da TINS, Sociedade Internacional de Molinologia, organiza a iniciativa Moinhos Abertos de Portugal, no âmbito do Dia Nacional dos Moinhos que se assinala, anualmente, a 7 de abril. O município de Espinho, no âmbito da sua comemoração, esteve presente na Travessa dos Moinhos em Paramos, que contou com a atuação do Rancho Recordar e Viver de Paramos e dos alunos do 4º ano da Escola Básica de Paramos. Contactamos os proprietários do moinho que existe em Paramos, a Dona Rosa e o Sr. Henrique, que nos abriram as portas do moinho que se designa de João dos Bivotes. Hoje abriram-nos as portas para nós sensibilizarmos as nossas crianças, mais jovens, para este ofício e para esta arte da molinologia que, infelizmente, no nosso concelho já está um pouco em desuso, porque os moinhos de água que existiam perto das nossas ribeiras estão praticamente todos em ruínas. A Iniciativa Moinhos Abertos de Portugal tem como objetivo chamar a atenção dos portugueses para o inestimável valor patrimonial dos moinhos tradicionais, por forma a motivar e coordenar vontades e esforços de proprietários, organizações associativas, autarquias locais, museus, investigadores, molinólogos, entusiastas e amigos. Tendo a Biblioteca Municipal de Espinho um papel preponderante na divulgação e sensibilização para a importância do seu património cultural e material, aderiram a esta iniciativa com a visita ao moinho João dos Bigodes em Paramos e organizaram uma exposição intitulada Do Grão à Mó, Moinhos do Conselho de Espinho. Foi um trabalho realizado pela equipa da Biblioteca. Nós trabalhámos muito no campo, em terreno, para tentar investigar todos os moinhos, independentemente de estarem em ruínas ou não, porque temos que preservar este património. E então, esta exposição contempla isso mesmo, bem como alguns utensílios que eram usados na arte e ofício do moleiro no seu dia-a-dia. Convidámos todos a estar presentes, a visitar a exposição, que está patente no átrio da Biblioteca, 7 de abril a 20. Esta iniciativa contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, e de duas turmas do 4º ano da Escola Básica de Espinho. Ai, 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 mas o peito não acaba, ai, 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 que é dança sem o pão, ai, 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 mas o peito não acaba, ai, 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 que é dança sem o pão, ai, 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 tem o peito não acaba. Aplausos 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 Aplausos